Esse menino aí não fala nada, é filho dela, aqui também é filha, manda um beijo, mãe eu te amo, ela ali é prima, Cláudia, ela ali é aniversariante, cinema mudo, ele é recém vindo da Bahia. Esse aí tem muita mão, aparece em todas. Aquela ali é a torta, maravilhosa de limão. Aquela ali é a menina que trouxe, cantou. Olha o rostinho dele, olha o recém vindo da Bahia, tá empolgado ele, a de férias. Olha a cara do meu amigo, olha, bogado com futebol, garoto. Agora o cartão de crédito. E uma coisa do que é, cara? Olha a boca. Você pode uma colher também, cara? Ah tá, e eu tô de sério. Olha as quentinhas. Detalhe das quentinhas. Olha as quentinhas. Levando até o limão. Mentira. O café da manhã, mano. Pra minha mãe, não é pra mim não, hein. Mamãe. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. Quem mais vai levar? Ah, o Pela 5 e o Ian. E o Claudio. É só ele que vai comer. E uma cordela de limão. Ele saber que foi uma torta de limão. Você vai achar pra mim? Um pedaço pro Claudio. Um pedaço tão, pro meu amigo Claudio. Ah, meu. Ai, não. Ninguém merece. Dá um miolinho pra ele, dá um miolinho. Não, mas aí não é só pra ele. Aí vai ser a família inteira. Não, é pra ele, pô. Tá certo. Tá certo. Aguante. Bota um miolo pra ele. Também? Não, não faz. Liga, eu vou ligar pra ele. Não faz. Quatro. Cada um fila com o venado. E ele fica com um. Ele vai inteiro. Imagina, chegava dando um olhinho pra ele. Tem que marcar, hein. Tem que ter uma espécie. Deixa eu botar a espécie. Deixa eu botar a espécie. Deixa eu botar a espécie. Deixa eu botar o espécie do lado. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Eu não quero o bolo, não. Não, se eu for levar eu vou uma fatiazinha. Eu levo uma fatiazinha pra minha mãe. Quer levar também? Uma fatiazinha. Tá vendo? Essa é uma festa que a gente... É comunitária. Olha só o pedaço de mamãe. Olha só o pedaço de mamãe. Bota onde tá o miolo. Enrola aí. Enrola e leva. Bota onde tá o miolo. Olha, é meu amigo recém vindo da Bahia. O que é isso aqui? É meu. Tá abusado. Me dá meu permita aqui. Isso aqui é da minha mãe. Tá vendo o que eu falo? Ele fica com essa cara assim. Não quer nada a cara dele. Olha lá, olha lá. Isso aí é o filho dela. Aquela ali é a filha também. Essa família é muito linda, né? Essa família é muito linda. E também... Como é que é a música? Eu não lembro. Esquece. Não é muito ocupado. Não sei lá. Mas acaba onde? Sei lá. Peraí. 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 É, Neguinho. Eu quero que ela não. Não gosto. Eu não quero não. Se não fizer madeireira aí, me cascadura. Me cascadura. Vamos ver aí. Esse aqui é seu, Neguinho? Ah, você não vai roubar com a mãe, não? Nossa. Irmão. Marilão. O cachorro. Não. 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 Olha os convidados de Gil na Ultramea. Olha lá os convidados de Gil na Ultramea. Visão panorâmica E a palavra, está pagando? Pode falar Transcrição e Legendas Pedro Negri